Então, o rabo, o co, canta, o co, educa. Mas, nem todo mundo está satisfeito com isso. Esses aqui são professores, tá? A educação através de culo. Para os fascistas que me odeiam, só dou um recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Chegou a trávez. Culo, hegemônico e belo, por sinal. Mais uma vez, dentro da faculdade, aquilo que a esquerda tanto defende, ideologia. Está aqui os professores. E qual é o conteúdo da aula? Esse foi o que... Sim, pessoas, eu voltei para falar sobre isso, sobre culo. Não vou poder falar em português, mas... E culo, em mezzo e culo, no meio dessa parte, tem um orifício. E é nesse orifício que essa educadora, historiadora, intelectual do Nordeste trouxe para o mundo. E não se fala de outra coisa nas últimas horas. Isso é muito revoltante. Imagine você trabalha 12, 14, 16 horas por dia durante anos para poder dar uma vida melhor para os seus filhos que você teve. Para dar uma boa educação. Aí você pega todo esse esforço, todo o dinheiro que você juntou. Coloca seu filho para fazer um curso, para estudar, para fazer um Enem. Ele vai e passa numa faculdade federal. Para daí, quando ele entra nessa faculdade federal. Ele entra na sala de aula. Imagina, uma das primeiras coisas que ele vê é isso aqui. Na cidade federal do Maranhão, essa pessoa subiu em uma cadeira e expôs o... Em Guietro, expôs a parte, né, aos presentes. Enquanto cantava uma música com termos. E essa música, belíssima, por sinal, é de sua autoria. Então, é uma artista multifacetada. Isso aqui, basicamente, é desvirtuar o local de sala de aula para poder fazer ativismo político. E isso já tem acontecido. Quem não lembra do cavalo tarão que foi feito lá numa escola municipal do Rio, bancado com o seu dinheiro e custou 50 mil reais. Isso daqui não é luta por cultura, por inclusão, pelo funk, pelo LGBT, por nada. Se for luta por alguma coisa, isso aqui é luta para poder destruir a educação do Brasil. Isso sim. E aí, muita gente não entende o porquê de uma travida, uma aula sobre literalmente briô. E isso daqui ser considerado educação. E aí de você se reclamasse um megão desse aqui entrar aí no banheiro da sua filha, né? Porque aí você, meu irmão, vai gerar um problemão. Então, na descrição desse vídeo, você vai encontrar esse excelente material de estudo, que é o manifesto, trave, terror, uma verdadeira poesia. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar um alerta. A importância de eu estar falando sobre isso agora, nesse momento atual no Brasil. E os riscos que eu corro como uma figura biologicamente natural, uma heme retinta e periférica, que não se enquadra no perfil normativo, cisgênero, tudo aquilo que está sendo criticado. E que a ativista em questão, né? Ter Tertualina, conseguiu usar das pautas raciais para conquistar um espaço de empoderamento social. Mas, continua, mas esteticamente e socialmente, se beneficia da branquitude. Porque a figura em si é muito bela. É muito cisgênera. Os cabelos são dourados. O padrão é eurocêntrico. Mas, no seu manifesto, você lê, parece que é uma mulher como eu. Escrito por uma periférica preta do morro. Vinda do Nordeste. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Vocês ouviram? Recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Você entende que eles sabem que a melhor forma de corromper uma sociedade através da educação... Você vê que esse vídeo que ela postou aqui, ó... Esse vídeo aqui que ela está postando foi logo após o... O vídeo da... Bate-cula. Daquela porcaria. Logo após o vídeo que teve essa polêmica, ela postou esse aqui... Ele? Ai, que desgrama. Postou esse aqui dizendo que ela vai ser ministra da educação. Ministra que me odeia, só dou um recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Chegou. Você entende a gravidade da situação? O progressismo, essa ideologia de esquerda, sequestrou de tal forma... Lembrando que se você está assistindo esse vídeo, é sinal que ele foi aprovado pelo YouTube. O YouTube possui ferramentas de controle de conteúdo. Então, esse vídeo, ele está aprovado para monetização. E ele vai ser recomendado. Então, ele segue as políticas da plataforma. Dois. Esse canal, o autor e apresentadora, Lívia Zaruti, não se responsabiliza por valores pessoais ou opiniões de terceiros expressas nos comentários. A liberdade de expressão é um direito adquirido. E qualquer teor que fuja às políticas do YouTube será automaticamente removido. Além disso, esse canal possui filtros de moderação avançados. Então, não adianta você utilizar de comentários de terceiros para me silenciar. Você entende que eles sabem que a melhor forma de corromper uma sociedade através da educação... Essa pessoa fez um manifesto teísta. Eu li boa parte da prévia desse manifesto. E o propósito é o fim da natureza. Dessa natureza biológica. Onde lugares como escolas, hospitais, lugares de agregação pública não são ocupados pelos travecos. Esse termo não é cunhado por mim, mas pela própria autora. Segundo artigo que eu publiquei no mestrado, que se chama Educando com o F... Porque o funk, o pagodão, o brega-funk, enfim, todos os ritmos de paredão, eles não combinam com o ambiente de sala de aula. E a minha ideia é trazê-los como objeto, como sujeito, seja o que for, das terminologias de estudo. A gente estudar o funk, estudar o pagodão numa sala de aula. Eu disse, poxa, as professoras, principalmente do ensino fundamental, o ensino é o maior chato, assim, só escuta MPB, se veste como cantora de MPB. Eu acho que tem que ter mais funk em sala de aula. Eu sou pagodeira. Eu sou funkeira. Eu quero ir pra uma sala de aula e agir como uma funkeira. Por que não? Por que tenho que agir como cantora de MPB? Não se nasce fêmea. Se torna. Torna-se. Não se nasce M. Torna-se traveca. Capitou? Eu vou deixar aí na descrição o link do manifesto. Eu vou ler o título aqui. A Tertualina fez um stories se manifestando sobre esse boom que está tendo de fama nas últimas horas. Quem sabe teremos uma nova estrela no próximo Big Brother? Ou uma nova figurinha na fazenda? Sou uma trava da peste. E sendo essa a trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos, todo esse povo antiquado, todo esse povo que, infelizmente, não faz o menor exercício de análise. Poxa, se ela dançasse assim, com essa roupa, desse jeito, num palco, por que isso não causa tanto espanto? Por que a academia tem que ser tão hermética? Por que a academia só pode falar sobre autores e um acadêmico falando pro outro e o povo e a população não tem acesso a esse conhecimento? E outra, cansei de sofrer, entendeu? Cansei de nota, de, sabe? De diminuir o conhecimento da oralidade. Então, a pedagogia que eu proponho é essa, educando com o cu. Convido todos vocês a conhecerem o meu trabalho. Está disponível no YouTube, no Spotify, todas as plataformas. Vocês podem ler o meu livro. Está disponível na Amazon. Ou, se não tiver como comprar o livro, Baixa o artigo que está disponível. Só voltar aí os stories. E também você pode, se não quiser ler, você pode escutar. Está disponível no YouTube pra você escutar o texto. Que, na verdade, ele é um texto transcrito de uma aula. Que eu dei. Então, é isso, gente. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Muito orgulho do Piauí, da Bahia, que eu carrego no meu coração. Entendeu? Muito orgulho de ser uma... Piauí, de pai baiana, de pai baiano, de mãe piauiense. Mas não para por aí. Essa intelectual consagrada... já entrou em polêmicas. E uma delas foi queimar a bandeira do Brasil. Então, eu vou mostrar aí a publicação. Vou deixar também o link do artigo. Trave... A poesia de Gê, de Tertualina Lustosa. Então, tem esse resumo. Queimar a bandeira. Eu vou ler o artigo, tá bom? Tertualina Lustosa é uma multiartista à frente da banda de pagode baiano. A Travesti... Em 2021, ela virou notícia ao queimar a bandeira do Brasil durante um show enquanto gritava contra Bolsonaro. Produções artísticas de... Men... Vou deixar o texto aí, tá, gente? Tipo... Eu não posso usar termos de baixo calão. Pessoas... Pessoas retintas e faturam a universalização do nós brasileiro. E foram vistas como ou falta de sofisticação e foram estrategicamente manipulados, apagados e distorcidos. Então, tudo o respeito ao ser humano deve existir. Em todos os âmbitos. Não só na promiscuidade. Mas também em pessoas que ainda querem ter uma família. que querem que os seus filhos não passem por transformações hormonais durante a infância. Dentro desse contexto, eu quero deixar claro que utilizar palavras como M, preta, periférica, é uma atitude de má fé. Me incluir dentro desse movimento é desonesto. É desonesto. Já que eu não vivo essa realidade e não ganho fama e nem popularidade e nem faço arte com isso. Então, lamento a pessoa em questão, mas não me representa. Tá? Qual é o propósito desse manifesto? O link está na descrição. A proposta é justamente trazer em espaços sociais aquela figura marginalizada. Então, pessoas que estão na rua ou até mesmo ou até mesmo usuários de craque, pessoas que foram expulsas de casa, rodadoras de bolsinha e o rabo. Porque tudo aquilo que você vê como como eu vou dizer inconveniente para esse grupo que segue essa ideologia ou que é inclusivo. Porque a ideia é vamos queimar a bandeira do Brasil, vamos acabar com a biologia, porque foi esse foi esse pensamento que nos oprimiu, foi esses valores que nos machucaram. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Chegou. Você entende a gravidade da situação? o progressismo, essa ideologia de esquerda sequestrou de tal forma e aparelhou de tal forma o sistema de educação, o sistema de ensino brasileiro que hoje o lugar mais perigoso que a gente pode colocar os nossos filhos é dentro de uma sala de aula. Eu não estou falando para você não colocar os seus filhos em uma sala de aula. Eu não estou falando para você deixar de colocar seus filhos em uma escola. Eu só estou te falando que é o lugar mais perigoso e por isso você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção em tudo o que é falado, em tudo o que é dado, em tudo o que é lido, em todo o material que seu filho é exposto, em toda a matéria que é apresentada para ele, porque eu não estou exagerando. Você deixa o seu filho na escola e você corre o risco de ir buscar o militante que te odeia no final do dia. E essa pessoa que está trazendo essa narrativa usa como justificativa o fato que até os 35 anos de idade é a expectativa de vida de um tra... Não é meu termo, é o termo que a própria militante usa. Não tem uma expectativa de vida baixa, mas não existe nenhum censo, nenhuma pesquisa do IBGE que comprove essa informação. Por que não? Não existe porque quando você nasce ainda, você nasce através dos dois S. Então, você nasce ou menino ou menina e não através ou não bi ou... Então, usar essa estatística vai até contra a própria ideologia deles. Porque usa como base a estrutura da biologia. Então, 35 anos é uma visão opressora. Afinal, a idade pode ser algo sentido, a idade pode ser algo destruído. Além disso, quando você nasce, você ainda não sabe se no futuro você vai ser um avatar. Então, não é possível contabilizar o tempo de vida de uma pessoa se ela decide, no decorrer dessa vida, se transformar em outras coisas. Além disso, é muito restrito e conservador você querer fazer estatísticas de Instagram apenas para alguns perfis da bandeira. O próprio manifesto se deixa claro a liberdade de pluralidade. Não existe um limite para o seu sentir. O que tem que ser destruído é a biologia. O estranho é que por mais que você use o seu orifício de trás para protestar, quando você tem uma dor de barriga, é por ali que sai tudo. Então, por mais que você queira acabar com a biologia, ainda, pela boca, por mais que seja incrível, não sai a fé. É por trás que sai. É isso, é biologia. Então, são essas contradições que ficamos. É do canto pouco é contra isso, para mim, que é a principal bandeira que a gente devia prestar atenção, porque isso é o que sequestrou a nossa sociedade. Hoje, você manda o seu filho para uma faculdade esperando que ele saia de lá um profissional? Não. Ele sai de lá um ser imbecilizado completamente, analfabeto funcional, mas sabendo dançar funk, bate cu e educar com o pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E a gente tem que tomar cuidado com as inovalidades, os conservadores e reacionários. Quem quiser entender o que eu estou falando nisso, já deve ter visto. Mas enfim, co educa, mas nem todo mundo está satisfeito com isso, não é? Tem esse vídeo dessa pessoa? No estado de centro, siga, apoie essa página, tem um vídeo desse senhor que reage a esses influenciadores, que tem um trio, um casal, onde um já ficou com outro, trocou com outro, e ele faz uma manifestação em silêncio, porque hoje, para você falar, você tem que ter advogado, e eu tenho, né gente? Então assim, é difícil hoje em dia você conseguir trabalhar e ter a sua liberdade de fala hoje em dia. vivemos em uma era muito sombria no Brasil. Essa é minha namorada, que é minha ex-namoragem, que namora com a minha namorada, que hoje não namoramos mais, mas namoramos com ela. O seu filho está sendo preparado para entrar em contato com isso? É assustador? O perfil é Edu Borges 31, tá bom? Vai piorar. Seja um polo atrativo para o seu filho, esteja conectado, acho que é isso que está escrito. Dine as coisas de Deus, os progressistas irão tentar desviá-los a todo custo. Faça sua parte hoje, esses adolescentes no vídeo tem mais de um milhão de seguidores. E ele segue com o vídeo trazendo esse alerta. e não para por aí. Nicolas Ferreira decidiu entrar com uma ação contra a universidade. E Nicolas Ferreira representa tudo aquilo que essa ideologia O que quer abolir nesse momento. Aí fica com você a opinião. Antes o encontro de uma realizou uma dança de cunho com músicas inapropriadas dentro. Mas é esse o propósito, é ser inapropriado. O que para você é apropriado? O que para você é apropriado para esse grupo é opressor. E é nas escolas, é com um público infanto-juvenil que tem que ser ensinado isso. Diante dos fatos, solicitei informações dos professores responsáveis pelo grupo de pesquisa que realizou o encontro. Se as apurações demonstrarem ciência e leiriência quanto ao fato, solicitarei a exoneração de todos. Também protocolarei uma indicação ao procurador-geral de justiça sugerendo abertura de investigação para apurar possíveis ocorridos. Discutiremos todas essas medidas na comissão de educação. Então, assim, pessoas, é a mesma treta de sempre. Nicolas Ferreira é denunciado pelo grupo tal, 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 por ter usado uma peruca e o Nicolas Ferreira agora vai atrás dessa que quer educar com o rabo. Então, será que no Brasil, gente, na Itália, não? lamento, mas se na Itália em um evento... Eu fico até rindo. Gente, se na Itália essa pessoa subisse numa mesa e esfregasse as suas partes íntimas nas caras dos professores e alunos, seria presa. Isso ia até traumatizar muita gente. Então, eu não sei se isso está acontecendo em outros países, mas assumo, aqui no Brasil está realmente num nível extraordinário. Então, eu quero saber sua opinião. O que você acha? Você acha que isso é sinal que o Brasil é um país do futuro? Eu quero saber o que você acha. Na sua opinião, você acha que em países na Europa isso vai se tornar tradição? Deixe a sua opinião e só para fechar pessoas, eu não vou ter tempo de fazer esse vídeo, mas foi decretado ontem o termo parturente, então não é mais pai e mãe, mas sim parturente, para não afetar esse tipo de militância. falam tanto em defesa das mulheres, mas as mulheres estão ficando invisíveis nesse país, assim como em outros, mas a invisibilidade das mulheres está sendo promovida justamente por aqueles que dizem defender as mulheres. Eles defendem tanto as mulheres que tem vergonha de falar mulher, é pessoas que menstruam. Pois bem, e junto no pacote aí da invisibilidade, eu quero mostrar aqui para vocês essa notícia, ex-deputado, troca de gênero e dificulta buscas da PF. Catarina da Lapa, o disfarce na web do ex-deputado Dudu, o que aconteceu? Esse cidadão aqui, ele tinha uma creche, ele mudou o seu documento, passou de Dudu para Catarina da Lapa e a polícia não encontrava mais ele, porque agora ele tinha uma nova identidade. Em 2018, quem permitiu essa falsificação de documento, sim, eu chamo de falsificação de documento, foi o Supremo Tribunal Federal e aqui está o resultado. Por isso, eu apresentei um projeto de lei na semana passada, o PL 3923, que proíbe que indivíduos condenserem nome e ir no registro civil. E a pergunta que um grupo disseram, deputada, onde esse cidadão vai ser encarcerado? Num presídio masculino ou num presídio feminino? Esse livro aqui, que vocês estão vendo, da Tatiana Dornelles, presídios femininos e o X do problema. Esse livro aqui é muito interessante, ela conta, inclusive, quando começou a escrever, o meio acadêmico queria impedi-la de escrever. Não, esse tema não. Por quê? Porque o trans está, hoje, está acima do direito das mulheres. que quer cada vez mais ocupar espaços femininos e na saúde. Pelo discurso da negritude, da história da colonização, toda a pauta que foi construída através da militância afro, agora pessoas do grupo hegemônico, que tem uma certa liberdade física, estão usando dessas pautas para adentrar em lugares públicos e mudarem as leis. Então, eu quero que você diga, como cidadão brasileiro, como você se sente? Você é a favor? O que você acha? Como será o nosso futuro? Você acha correto você deixar de ser a mãe do seu filho por conta de uma opressão? Você acha correto que desde o nascimento o seu filho passe por uma transformação hormonal ou até mesmo operações físicas? Deixe aí a sua opinião, tá bom? Eu vim aqui só com a intenção de informar e comunicar à população. Agradeço a todos, me siga e apoie esse canal. Nos próximos dias, nessa semana, eu vou estar iniciando a leitura do livro O Pobre de Direita. Então, assine o canal e participe dessa discussão junto comigo. É importante você se informar. Se você ficar leigo, vão passar por cima de você e você não vai ter mais direito ao mínimo, tá bom? Fica esse alerta.